Você vai assar o peru no seu forn... Interrompemos nossa programação para um pronunciamento do excelentíssimo presidente Tom Sonaro. Então vamos começar a live aí que já tá... Já tá bom aí? Presidente, tá bom? Ah, abração aí a todo mundo aí que já tá ligado aí na nossa live. Eu aqui com a Michele, né, e com a deputada Solange. A gente hoje vai falar de Brasil, vai falar das coisas boas que estão acontecendo no nosso governo. E eu começo com uma novidade, que é o projeto da Michele, aí. Fala um pouco pra gente aí, Michele, do seu envolvimento com o projeto que tá aí pra criançada brasileira. O meu projeto é Minha Tilápia, Minha Vida, que é basicamente implementar as tilápias pra consumo das nossas crianças em sua merenda. Na merenda escolar, quer dizer, é uma medida, é Minha Tilápia, Minha Vida, né, Nalu? Minha Tilápia, Minha Vida. Vai levar pra criançada nutriente, ferro, potássio, a criançada vai raciocinar com mais sabedoria. Ou seja, do contrário, né, se não aprender, nada. Deputada Solange, aí você, tá tudo bem? Eu estou rezando pra poder ter o salão do deputada, porque eu tô tocando muito, muito pouco. Aqui não é live do padre Fábio de Belo, não, tá ok? Aqui é uma live do presidente com a esposa pra falar das coisas do Brasil. Se você tá desempregada, devia ir procurar um emprego aí num buffet, porra, tá ok? Pra trabalhar aí com essa cara que você tem como uma fera. O senhor me, 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 me respeite. Tá brincando, porra. Eu saí porque a doutora Michele me chamou. Tá brincando, porra. Michele, eu ia começar live sem você, mas você chegou, porra. Não, mas é que eu tava finalizando o envio de mais uma tilápia pra merenda das nossas crianças. Aí eu aproveitei e dei uma passadinha na casa da ministra Damares pra ajudar ela a se maquiar pra um evento. Olha só, a Damares se maquiou. Outro dia ela cortou o cabelo, parece que foi cortado com um facão, porra. Ficou aqui assim, ó. Agora entrou duas aí, né, de querer dar em cima dos boys. Falou que o Celso Portioli é um gato, tá ok? Ela é danada, é danada agora. Se maquiar e maquiar a Damares, porra, é melhor mandar o Romero Brito colorir ela. Ai, Naringo, não brinca assim, que ela pode ficar magoada, tadinha. Tudo bem, tudo bem. Me conhece aí, desculpa aí, Damares, tá ok? Olha só, vamos falar de outra coisa boa aí, de outro projeto seu aí, pra pessoal aí do Brasil. Bom, gente, eu tô aqui pra falar de um programa que eu tô lançando que se chama Mulheres Sem Mimimi e Sem Tu. Que é pra mostrar a nossa força. Se vai fazer um programa com mulher e com força, tem que chamar a Graciane lá do Barbosa do Belo, porra. E ali é forte, tá ok? A gente até pode chamar a Graciane Barbosa, ela é uma querida, mas hoje eu chamei especialmente a deputada... Tá rezando, porra? Ela tá falando o que tu tá falando aí? Sim. É o mesmo. É pra decorar o texto, é isso? Tá vendo que tem microfone não? Porque tá captando tua voz e tu fica... Não decora o texto, tu fica vacilando. Desculpa, Michele. Hoje eu convidei a deputada Solange Gaga pra contar a linda história de vida, de sucesso, pra inspirar as nossas irmãs brasileiras a se empoderar. Linda, linda cê tá. Tô brigando. Vai contar tua história de vida aí, porra. Senhor presidente, eu só fico sabendo que eu sou a melhor cadastra de influência de Recife pra Elieus, que eu fico sabendo as pessoas, entendeu? Só fico sabendo disso, doutor. Deixa eu traduzir o que ela quer dizer. Nem Libra, nem Colibra vai trazer. Ela tá dizendo que ela é uma influência igual as irmãs Kardashian da Califórnia. É a irmãs Kardashian. Que ela faz sucesso do Recife a Elieus. É isso que ela falou. O Mãe é o mesmo fã, 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 fã. Fã clubes. Até o Lula tem fã clube, porra. Mas vamos falar, deputada Solange, o que você acha que a mulher tem que fazer pra se valorizar nos dias de hoje? A mulher tem que ter, tem que ter, tem que ter o cu, 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 cu. O que é isso? O cu, 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 cu. O currículo dela. Para ela se valorizar. Tá bom? Eu pensei que tu ia falar que tava trabalhando no sexo e rote com esse negócio de cu, 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 cu. Currículo. Não, imagina, né, Narinho? Mas isso é muito bom, deputada Solange. E o que a mulher deve fazer pra combater o assédio do homem? As carcerias, né? Essa é pergunta boa. Ela, 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 ela deve, ela deve, ela deve, ela deve na delegacia também, denunciar. Esse, esse tipo de homem, de homem, não pode ficar em punho. O problema é ela chegar pra fazer o BO, né? Tá, tá, tá bom? E é o tempo que o cara fica preso e é solto, né? É o tempo que ela fica lá pra denunciar, o cara vai preso e passa o tempo e o delegado solta o cara. Olha só, pessoal, tô recebendo aqui a live da Suzy. A Suzy, ela trabalha como make-up artist, né, artista. E a Suzy pergunta aqui, ela dá uma sugestão. Presidente, o senhor devia contratar a deputada aí pra ser ministra da Educação. No lugar desse ministro que tá aí, o Van Balsen, né? Porque ela implantaria a prova oral dentro do Enem. Com isso, daria tempo dos alunos que chegam atrasados, entrarem, né? E fazerem a prova também. Entendeu, hein? Qual foi a ideia? Entendi, entendi. Então, explica, mas você entendeu. Eu entendi, eu entendi que é pra mim, pra mim, pra mim ser... Eu não era aquele cara que o senhor falou que é o nome de Filsen, viu? Pra mim ser no lugar dele. É da Educação, pra porque na hora que o menino for entrar pra aprender, já entrou, já fez a prova. Entendeu? Porra nenhuma, eu tava falando que você, enquanto você fazia a sua prova oral, respondendo a pergunta do professor e ficava, papapá, papapá, os alunos que vêm atrasados, dá tempo de entrar a todo mundo. É isso que eu quis dizer. Cabeça de jaca. Olha só! Narinho, mais mensagens aí. Todo mundo te ama, né, Narinho? Né, né, né? O que que é isso? Aqui, o Edivan Ninaldo, ele é corretor de imóveis, ele tá perguntando se a senhora é gaga de nascença. Mas tem uma boa, eu tenho curiosidade de saber. Eu até os cacacá, 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 todas as analfordina do mal. Depois que eu deixei isso na minha casa, eu engoli, 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 e muita água. Fiquei mais gato do que o jejeito já era. Eu não sei como é que você não morreu efogada, porra, tá ok? Eu não morreu me efogada porque, 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 porque eu peguei as duas garrafas de torrito, pe, 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 peice, e ninguém... eu carrei nelas. Já pensou? Olha só, eu ia pedir aqui pra Michele Traduzir um pouco você em Libras Pra tentar ir Mas é complicado Eu realmente tô tratando a minha tendinite Né, Narinho? Se eu começar a traduzir em Libras O que ela fala? Vai voltar com o problema na mão de tanto fazer movimento Mas ai, seu humor é tão de quartel Narinho Então, ok A gente vai terminando aqui a nossa live Agradecendo a Michele que vai correr lá pro projeto Tila pra minha vida Agradecendo a deputada Obrigado, meu amor, por você ter vindo mais uma vez Participar do nosso programa Eu que agradeço, eu que agradeço a todos vocês E ao pai Obrigado ai, ô Salande, deputada Eu que agradeço o senhor pra ir pra presidente É com muita honra que está aqui do seu lado, presidente Adoro ficar do lado do senhor, pra ir pra presidente Obrigado, obrigado, obrigado Um beijo a todos ai, ô Selva, é o dólar acima de nós E a gente vai fundo, entendeu? Se a for fundando Mudar esse Brasil, beijo